olá pessoal olha eu aqui novamente hoje eu vou vou mostrar pra vocês a vista da ponte para o outro lado da lagoa tem um vídeo aqui falando aqui da vila desse lugar que eu tô só que eu não 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 mostrei para o outro lado eu segui em direção à igreja a igreja fica pra lá hoje eu vou mostrar a vista de cima da ponte para as serras para a lagoa o tempo hoje não está tão legal né pode ser que eu repita esse vídeo um tempo bom é pra você acompanhar essas atualizações aí se inscreve no canal ativa o sininho pra você receber a notificação com um vídeo meus subir quando eu fazer o upload do vídeo é dá um like pra mostrar que você está gostando do vídeo encaminha esse vídeo pra alguém que você acha que deveria ter essa informação que eu vou passar aqui e comenta aí sei que tem um pessoal e pedindo vídeo em vila tur eu vou eu vou fazer só tô esperando o tempo ficar bonito porque ela tem uma vista bonita tem um lugar alto em vila tur você consegue que você consegue visualizar o mar se uma perfeição incrível fica ligado aí no canal e se inscreve e ative o sininho e vamos lá vamos lá na ponte lá vou ali são duas pontes tem a travessia de pedestre e tenha a ponte dos automóveis eu vou do outro lado da ponte dos automóveis para mostrar aquela visão lá ó das montanhas das serras passa aqui pela praça passa ali pela praça de skate também a facinha bem bem legal né olha aqui de brinquedo das crianças as crianças final de semana geralmente mais na parte da tarde se acabam aqui a praça de skate aqui ela foi inaugurada no final do ano passado a ponte dos pedestres o pessoal pescando aqui tá vendo três pescadores por aqui por baixo aqui dessa obra que é engraçado essa aí é a pista de skate ó é uma pista de skate relativamente nova mas parece que a população já tá depredando né o que eu acho que é interessante que a gente tem essa junção aqui faz um ângulo legal para fotografia olha só que legal maneiro muito legal né vamos seguir a gente vai para ali para na outra nessa ponte aqui ó a ponte dos automóveis ônibus e pedestres e bicicletas olha que interessante olha como é que ficou a formação das árvores e os galhos tudo entrelaçada que legal tá vendo essa é a ponte atravessar aqui tomar cuidado tem esse caminho de pedestres aqui também olha a vista que a gente tem aqui ó o rapaz ali pescando também ó aqui é o clube saquarema geralmente no verão ali tem alguns eventos ali a parte mais alta aqui ó a lagoa hoje ela o que que a gente pode dizer ela tá cheia que é quando a maré tá baixo o que que acontece a maré baixa ela ela revela todo um banco de areia que tem por aqui ó mais ou menos aqui onde eu tô passando o dedo aqui ó é rasinho e quando a cidade tá com muitas pessoas do outro lado ali que é a barrinha muita gente vem aqui coloca cadeira barraca de praia e curte a lagoa aqui ó já essa parte aqui é mais funda é onde tem a troca de água a ver a amok aAnda a a a a a a a Ali fica o pessoal das canoias canoias havaianas, a desguarda das canoias ali, os barcos dos pescadores, e essa aí que é a sensação que nós temos, né? As serras ao fundo. Vou tentar repetir esse vídeo quando tiver sol. E para o outro lado, aqui a gente já tem uma vista da lagoa. Da entrada da lagoa, no caso, né? Que é ali. E a igreja. E a vila. Legal, né? Caminha esse vídeo aí para o seu tio, para a sua tia, para o seu pai, para quem não conhece o Saquarema. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de apreciar esse visual. Aqui sempre venta, né, galera? Olha só o cabelo como é que tá. Aqui sempre venta, não tem jeito. O microfone, sempre vai ficar esse barulho de vento. Até o próximo vídeo. Show!